Música 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 Você é ele? Música É você a voz que eu tenho ouvido na minha cabeça? Eu sou Alquimia Eu tenho tido visões De outra vida Em que eu tenho velocidade Em que eu sou Mas Eu posso te demonstrar isso Caso você queira Eu só quero que a dor pare Preparar, filho O que você desejar Eu vou você ter Agora diga Você quer que a vida que foi tirada de você Seja devolvida? O que eu quero É que todos vocês sumam É uma armadilha O garoto foi escolhido, Flash O garoto foi escolhido, Flash Se você não vai trabalhar O que deve acontecer? De novo Agora Parado Fica parado Não se mexa, não se mexa Fica no chão No chão Fica de joelho agora Eu mandei você É para o chão Isso foi um grande erro Você está bem? Eu vou ficar bem Wally Estou bem Acabou a alquimia Acabou? Você nem imagina O que vai começar O que foi isso? Vocês viram? O que? Vamos Todo mundo fora daqui Wally Vamos para a porta Fica comigo Volta 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 Mary Você está bem? Sim Você está bem Verguem o seu poder Wally Wally, não Wally Quem é você? Savitar O Deus da Velocidade